Quando o Charles Lubron se desabafou e com razão que o Top 5 do Peso Leve virou uma espécie de clubinho exclusivo e os caras se perpetuam no poder sem deixar ninguém de fora ter acesso a ele, os fãs brasileiros embarcaram e cobraram nas redes sociais uma oportunidade para o cara. Aí parei para pensar, e se o Leon Edwards fosse brasileiro? Porque se Charlinho está avulso com sete vitórias consecutivas e sendo o sexto do ranking, o que dizer sobre o Roque, terceiro entre os meio-médios que venceu as últimas oito. E digo mais, a série do Edwards parece até pior, com Vicente Luque, Rafael dos Anjos, Gunnar Nelson, Donald Cerrone, Albert Tubenove, etc. Enquanto o Charles, para se manter ativo, ainda tem a oportunidade de dar um passo atrás e pegar o décimo primeiro do ranking, o BNI e o Dariush, o Edwards está no mato sem cachorro desgraçado. O cara ficou ilhado na Inglaterra no início da pandemia, perdeu o adversário Tyron Woodley para o Gilbert Durinho e acabou passado para trás. Depois viu o ex-campeão sendo casado com o polêmico Kobe Covington e, por último, quando Jorge Magidal era sua última esperança de uma luta high profile que o catapultasse até o cinturão. Chega a notícia via TMZ que Dana White fará a Jorge Magidal vs Nate Diaz II pelo cinturão de mais casca grossa. E olha que Magidal e Edwards têm todo um histórico, com aquela briga nos bastidores do Fight Night Londres, em que o americano entrou com os punhos e o inglês com a cara. Piorou depois que o Magidal fez todo um discurso pós UFC 251 que o grande objetivo era conseguir a revanche com o Usman e virar campeão linear. A vitória que o credencia isso é o Edwards, não o Dias, 13º do ranking. Mas, claro, o Dias é carismático, vende muito. No Twitter, Edwards se revoltou, claro, abre aspas. Podia ter lutado com o número 3 e escolheu o 13. Eventualmente esse covarde vai ter que lutar comigo, mas ver esses dois caras medianos lutando de novo é uma piada e dizem que esse é o BMF. E se segura na cadeira que a má notícia ainda nem chegou, porque esperar sentado ou topar qualquer opção que restou, mesmo em caso de vitória, ele dificilmente terá o terrochote. Se der a lógica e Magidal bombardear novamente Dias, teremos todos os holofotes em cima de um cara que foi o lado A de um PPV que vendeu 1.3 milhões de pacotes. Entendam, quem bate essa marca passa a ter outro patamar dentro da firma. Com PPV a US$ 65 nos Estados Unidos, Magidal foi o maior responsável por botar cerca de 85 milhões de dólares no bolso de Dana White. E se Nate Diaz surpreende e bate o Magidal? Bom, aí temos outra estrela americana com os holofotes em cima. Dana White daria o terrochote pra ele com um sorriso no rosto. Não se esqueçam que até lá Covington pode ter uma vitória sobre Woodley e Usman nem ser mais o campeão, o que abriria espaço pra Durinho vs Magidal, Durinho vs Covington ou, se Usman prevalecer, duas revanchas bem badaladas. Isso quer dizer que pra ter um title shot, Leon Edwards vai precisar de 9, talvez 10 vitórias consecutivas e alguma sorte, porque a frequência dele é baixa. E por incrível que pareça, o melhor que ele consegue agora é o complicadíssimo Stephen Wonderboy Thompson, Santiago Ponzinibbio voltando depois de tanto tempo parado ou Michael Chiesa. E nem me surpreenderia se o UFC terminasse de mandar o dedo médio pra ele e o casasse com Hansat Kimaev. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa verdadeira mijada na cabeça do Leon Edwards? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e ontem à noite eu falei sobre Durinho vs Usman, luta casada pro UFC 256, o último pay-per-view do ano, e comentei alguns detalhes sobre essa grande chance que o brasileiro vai ter. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.